Tchau a tutti! Hoje nós estamos aqui num lugar lindo, resolvemos fazer esse passeio porque está muito quente, a gente está em pleno verão, está muito calor e falei vamos fazer um passeio para a gente pegar um ventinho e um passeio agradável e aí quero que vocês acompanhem a gente aqui. Nós estamos num parque, num lugar aberto, com uma natureza muito linda que chama Valvertova. Vamos lá conhecer com a gente? Gente, então, esse passeio aqui em Valvertova é um passeio que a gente indica demais porque a gente está pertinho de Bérgamo, a gente está a uns 30 quilômetros no máximo da cidade de Bérgamo, ou seja, em menos de meia hora, meia hora no máximo, você chega aqui e é um lugar excelente para fazer uma caminhada tranquila, nível de dificuldade leve. Música seguir ainda, né? Uai, e aí? Vambora? Ai, nossa, gente, é tão linda a natureza, eu parei um pouquinho pra apreciar aqui, olha. É bom demais, dá uma paz. Ai, dá vontade de ficar aqui, ó. E agora, amor? Vai, vai, vambora. Ou eu molho o pé? Não, vai no... Ou eu vou nessa pontezinha aqui? Vai na pontezinha. Vambora, então. Que medo, senhor! Que medo, o quê? É, a ideia de ficar escuro. Que medo, senhor. Ah, mas vale a pena, olha que lindo, ó. Ah, daqui a pouco eu vou mergulhar ali, ó. Vem ali. Vai, corajosa. Vai, corajosa. Mergulha. Vai dar um mergulho lá, não? É um pouco gelado. Mas é muito gelado. É muito, muito. O corpo congela. Os ossos ficam duros. Ah! Tá bom, tá bom? Chega. Olha isso, gente. É muito lindo esse lugar. E algumas vezes isso aqui parece cenário de filme, não parece, não. Essa estradinha, assim, um riozinho do lado, montanha, vales. Olha, que legal. Que legal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem subida, amor? Hã? Tem subida? A gente não acaba não sem subida? Não acaba nunca? Não, sobe, depois fica retinho. Ah, mas continua um subida. Depois sobe mais um pouquinho, depois um pouco retinho, depois mais... é tranquilo. Olha que a gente já andou pra chegar aqui, né? Olha que beleza. Vamos embora. Vamos no caminho. Bom, e a gente veio caminhando pela trilha de Valvertova. Essa trilha muito agradável, porque você tem esse rio que corre ao lado, vegetação, na floresta, montanha, até chegar onde ela está bloqueada por falta de segurança. Então, daqui pra frente, a gente não pode continuar. Mas é show o passeio. E aí E aí E aí Então, chegamos ao fim da nossa caminhada, nosso passeio de hoje aqui em Valverpova. O que você achou, amor? Muito bom, lindo passeio, maravilhoso. Estou toda descabelada. Os dois, né? Estou cansada, mas, olha, valeu a pena. Muito lindo o lugar, tivemos muitas coisas e foi muito legal. Você anda um pouquinho, você cansa, mas o lugar vale a pena, o relax mental, você está com a natureza, o rio, tudo, é muito bom. Isso mesmo, contato com a natureza é sempre muito bom, né? Te dá uma paz, uma tranquilidade. Mas é isso, valeu. Gente, ó, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Isso mesmo. Curte aí, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, isso aí. Porque aqui tem de tudo. Tchau.